De um fantasma perseguidor Até um homem sendo atormentado Isso e muito mais você confere no vídeo de hoje E se você curte o canal Castor Curioso, peço a você uma ajuda simples Você só precisa dar uma curtida no vídeo E se não for inscrito, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos E não se esqueça de deixar nos comentários a sua opinião E se prepare que no vídeo de hoje você confere Vídeos que só quem é muito destemido assiste sem se assustar Esse vídeo foi enviado para o Reddit E nesse vídeo alguns rapazes estavam filmando Próximo a uma escola que tem fama de ser mal assombrada E durante a filmagem eles registraram o que parece ser o fantasma de uma criança No pátio da escola E realmente dá para ver uma figura negra Parada Como se estivesse olhando para eles E se já não fosse o bastante Em um outro vídeo que ele gravou alguns minutos depois Ele filmou novamente aquela coisa Olhando para eles Só que dessa vez Foi na rua Bem, não dá para saber se realmente é um fantasma Ou apenas um boneco que eles colocaram ali Esse vídeo foi enviado pelo canal Lego Papa TV E esse rapaz sempre entra em lugares assombrados Para tentar contato com o sobrenatural E nesse dia ele estava se preparando Para investigar um hospício abandonado E logo quando ele entrou Já dava para ver que o local já está abandonado há muito tempo Porém após andar por todo o local Ele se posicionou E começou a fazer uma sessão de Spirit Box Que é um aparelho que facilita o contato Com fantasmas e outras entidades E quando ele tentou o contato Deu até para ouvir algumas vozes muito assustadoras Porém o pior ainda estava para acontecer Enquanto ele estava tentando contato com algum espírito Algo muito estranho acontece E deixa ele encurralado Dá para ouvir nitidamente um som De alguém correndo bem rápido Na direção dele E até daria para pensar Que o som foi feito pelos pés dele Mas por um outro ângulo Dá para ver nitidamente Que primeiro se escuta os passos E depois ele começa a se afastar Eu não sei vocês Mas se eu fosse esse cara Já teria saído desse lugar Há muito tempo Esses homens Estavam investigando Uma casa Em que várias coisas estranhas Estão acontecendo nela E pelo que parece Ninguém consegue morar lá E enquanto eles estavam lá dentro Investigando Uma coisa muito estranha acontece Enquanto eles estavam filmando Um outro lado Uma espécie de vaso de barro Se move sozinho Só que não foi só isso Eles escutaram Um barulho lá fora E enquanto eles estavam olhando O vaso é arremessado Deixando eles bem assustados E mesmo depois de ver Aquele vaso se quebrando Eles tiveram a ideia De deixar um dos amigos Deitado dentro daquela casa Com uma câmera filmando Para tentar presenciar Alguma coisa sobrenatural E enquanto eles estavam lá fora E enquanto eles estavam lá fora Dentro daquela casa Aconteceu algo muito assustador Dá para ver ele sendo puxado pelo pé Por uma força invisível E após isso Ele sai para fora Visivelmente atordoado E sem acreditar No que tinha acontecido Se você já deixou seu like Comente a palavra salvo Que você irá ganhar um coração No seu comentário Agora se você não deixou seu like Eu estarei em seus pesadelos Essa noite Esse vídeo Foi enviado pelo canal Los Tóxicos TV E nesse vídeo Esses rapazes Estavam explorando Um local deserto E muito escuro E com a ajuda De suas lanternas Eles começaram A andar pelo local Em busca de filmar Alguma coisa interessante Só que em um certo momento Eles avistaram Uma fogueira Porém Para o azar deles Eles tiveram a péssima ideia De se aproximar demais Ao se aproximar Eles viram Uma pessoa Com uma roupa Muito estranha E fazendo vários movimentos Com as mãos Perto de uma fogueira Só que em um certo momento Os rapazes perceberam Que aquela pessoa Ou bruxa Havia visto eles E resolveram Sair correndo Imediatamente Após correrem bastante Eles param Pensando que estavam a salvo Só que de repente Do nada Algo acontece E deixa eles Bem assustados Quando eles pensaram Que estavam a salvo Ela surge novamente Fazendo eles correrem O mais rápido possível Para longe Daquele local Esse vídeo É um vídeo Muito confuso E sinceramente Deixou minha mente Muito bugada Uma câmera Filma Um homem Descendo as escadas Só que de repente Algo acontece Deixando esse vídeo Muito estranho Veja só Logo quando ele desce Uma pessoa surge Do nada Nos pés dele É como se essa pessoa Tivesse saído De dentro Da calçada E aquele homem Chega a olhar Para trás Sem entender De onde Aquela pessoa Havia saído Confesso Que até agora Eu não sei O que aconteceu Essa tiktoker Tem filmado Muitas coisas Estranhas Em sua casa E o que veremos Agora Foi uma das filmagens Assustadoras Que ela fez Nas escadas De sua casa Dá para ver Uma figura branca Atravessando De um lado Para o outro No andar de baixo Porém Isso não foi A única coisa Assustadora Que ela filmou Em um certo dia A câmera Filmou algo Que tenho certeza Que não é Desse mundo Dá para ver Uma figura Fantasmagórica Subindo as escadas E em um certo momento Dá até para perceber Que ela tem Dois olhos Brilhantes Não sei Se é uma montagem Ou se é real Mas sem dúvidas É um vídeo Muito assustador Galerinha Obrigado por assistir E se gostar Compartilhe com a galera E se inscreva no canal Tamo junto Até a próxima E se inscreva no canal 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 Amém.